Olha, faz alguns meses o Jornal Nacional recebeu uma sugestão de pauta bem ambiciosa, né Renata? A ideia era produzir uma série de reportagens sobre inovação, a necessidade de inovar, as dificuldades de ser inovador e como o resultado desse esforço pode ser fantástico para quem inova, para um país inteiro, para toda a humanidade. A repórter que trouxe essa proposta de pauta para a gente foi a Sandra Passarinho. E isso é praticamente uma garantia da riqueza das reportagens, porque aqui, na tela da Globo, a Sandra apareceu muitas e muitas vezes trazendo notícias exatamente sobre esse assunto que a apaixona desde o início da carreira. E ao longo desse período, o futuro que ela viu chegar já passou. Há um serviço telefônico aqui que já existe há um ano, mas que é muito pouco conhecido do grande público e que ajuda as pessoas a saberem o saldo da sua conta bancária. O futuro que eu vi no século XX já era, mas ele abriu o caminho para o que chegou no século XXI. Olha só, essa é a repórter. O mínimo que essa máquina pode fazer é imprimir uma miniatura de gente. O máximo ainda não tem limite. As impressões 3D estão tomando conta do mundo e o Brasil está nessa. A máquina não imprime letras, e sim camadas de peças em terceira dimensão criadas no computador. Na área da medicina, a impressora 3D se tornou uma ferramenta indispensável. Esse pesquisador cria modelos de medicina fetal no Instituto Nacional de Tecnologia e na PUC do Rio de Janeiro. Além de satisfazer a curiosidade dos pais, a impressão 3D permite identificar problemas no desenvolvimento do feto. O pesquisador começou fazendo o modelo de seu próprio filho, que hoje está no Science Museum de Londres. Foi o primeiro bebê, o primeiro feto impresso em 3D da história, então ele fica lá na coleção permanente. O desafio mais recente do professor Jorge foi a modelagem de uma gravidez de quadrigêmeos com 32 semanas de gestação. Pudemos avaliar melhor alguns pontos dos bebês e que eu não conseguia ver isoladamente no ultrassom. Eu nunca imaginei passar por tanta emoção. Eu senti que eles já estavam assim, onde estava o pezinho de cada um, a cabeça, como o Henrique estava apertadinho. Para a Fernanda ver esse modelo perfeito numa gravidez de risco, foi como ter os filhos antes de eles nascerem. As pessoas, mas como é que você vai saber quem é quem? Eu falei, eu já tenho a impressão, eu já sei a posição de cada um. Eu sei a ordem de nascimento de cada um. O modelo dos quadrigêmeos está na capa de uma revista médica inglesa de junho desse ano. Esses bebês também são filhos de uma nova revolução industrial. Todo mundo vai ter uma impressora 3D em casa e vai ser tão comum como um computador ou um celular. Tiago imprimiu uma cadeira de rodas para um cachorro que foi atropelado e perdeu os movimentos das patas traseiras. Pronto finalmente, né? Quanto tempo demorou para sair do forno, ou melhor, da impressora? Então, levou uns 3 meses para a gente fazer tudo, mas com dedicação exclusiva, saiu-se em 2 ou 3 dias. Quanto é que custou essa cadeirinha de rodas? Ela deve ter custado menos de 80 reais. Agora vai ser o primeiro teste dele na rua? Vai. Vai, né? Primeiro teste. Você viu que ele passou na parte de barro, de buraco, textor? As pedras portuguesas, que no Rio de Janeiro tem muita. Pois é, pedra portuguesa. Subida, então ele está testando já. Não é exatamente a prova de cadeirinha de rodas. E como uma inovação puxa a outra, os pesquisadores acreditam que o próximo passo na medicina fetal vai ser investigar a vida dentro do útero, navegando com óculos de realidade virtual. Ideia brasileira. Vamos ver de novo os quadrigêmeos? A medida que você vai chegando mais perto, você aumenta a percepção de determinadas áreas. Isso é o que faz a guia, né? É uma viagem, né? Vou tirar porque eu vou ficar o resto do dia aqui. Maravilhoso. Emocionante, né? E se dá para misturar o ambiente real ao virtual, aqui a aplicação é para engenharia. Eu estou agora no Parque Tecnológico da UFRJ e você aí me vê através de um processo conhecido como realidade aumentada. Esse recurso que permite que a gente fique aqui brincando com o mundo real também pode ser usado no dia a dia da nossa vida. Vamos dar um exemplo do que a realidade pode fazer aqui nessa cozinha. Vamos dizer que a gente queira fazer uma obra nessa parede aqui e a gente não sabe onde espaçam os fios, onde é a eletricidade direito. Então, como é que eu vou enxergar isso? Aqui, ó. Onde está passando a parte hidráulica, ó? Né? Ela está passando exatamente aqui, ó. Nesse lugar. Se eu fizer um furo aqui, eu vou furar um cano de água. Mas para ter essa visão completa, é preciso inserir a planta baixa do imóvel no aplicativo. Ah, imagine se isso já estivesse no mercado. Gisele, sua dor de cabeça mora nessa cozinha. Isso. Por que que está quebrado até agora? Porque teve um vazamento de gás e depois que a obra toda estava finalizada, a gente teve que voltar e quebrar para descobrir onde era o vazamento. Foi um pedreiro que veio fazer a obra, né? Isso, isso. Ele sabia o que tinha aqui? Exatamente, não. Uma inovação que poderia reduzir erros. Mas o que falta, então, para tirar essa inovação do laboratório e transformá-la num produto do mundo real? Toda inovação precisa de um convencimento, porque existe um grupo de pessoas que está apto e ávido por novidades. Tem um grupo de pessoas que só aceita a novidade depois que ela já está apestada e comprovada por alguém. E tem os resistentes. É que nem o celular. No início, as pessoas achavam que o celular, para que eu vou precisar de celular, uma coisa cara, se tem orelhão em toda a esquina? Há uma linha cruzada atrapalhando a vida do cidadão. Se a gente não tiver vontade de inovar, nunca vai sair do passado. Legenda Adriana Zanotto